Oi pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre a pessoa que me trouxe até aqui, Jesus Cristo. Você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar, como eu te respeito. Beleza? Bora lá! Gente, Jesus é a pessoa que pode te transformar, que pode mudar a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, 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 e acha que não tem saída o seu problema, acha que você nunca irá superar, nunca irá sair do que você está passando, mas Jesus é a saída, Jesus te ama, ele quer te ajudar, mas ele te deu o livre, livre, arbítrio, para que você pudesse escolher o caminho que você quer seguir. Então ele não vai chegar na sua vida e invadir sua vida, invadir o seu coração. Se você conversar com ele, você pedir, meu Jesus, eu quero conversar com o Senhor, me ajuda, falar o que você está passando, ele irá conversar com você, ele irá, aí ele perceberá que ali ele é bem-vindo, porque ele não vai invadir, ele não vai entrar num lugar que ele não é bem-vindo, que a pessoa não quer conversar com ele, que a pessoa, sabe, maltrate ele. Porque ele é a pessoa que mais te ama, a pessoa que mais, que quer o melhor para você. Ele cuida de mim, ele cuida de você, e às vezes você sente aquele vazio bem no fundo do coração, mesmo você cercada de pessoas que você ama, cercada de coisas que você gosta, às vezes você se sente muito solitário, por quê? Porque o nosso coração tem saudade de quem? Do nosso Criador. E o nosso Criador é quem? Deus. E Deus é quem? Pai de Jesus. Então, ele te ama e ele quer o melhor para você. E se você, às vezes as pessoas escolhem o caminho da droga, o caminho de se suicidar, mas se você fizer isso, você nunca irá conhecer a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, a verdadeira... Gente, eu não estou conseguindo falar verdadeira. A verdadeira alegria, o verdadeiro amor, vem de Jesus. Ele te ama, ele te adora. E sabe quantos dias ele sofreu por mim e por você? 40 dias e 40 noites. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ele morreu e viveu, ressuscitou. E é por isso que ele está aqui, entre nós. Oi, pai. Ele está aqui entre nós, porque ele cuida de nós. Não importa o momento que você esteja passando, o momento difícil ou momentos bons. Ele sempre estará. Sabe naquela luta que você fala, Nossa, eu não tenho como sair. Nunca vou sair disso. Nunca vou. Essa dor nunca vai passar. Sabe quando você pensa nisso? Jesus sempre está do seu lado. Jesus só está aqui do seu lado esperando você falar assim. Oi, Jesus. Pai, me ajuda. Eu não posso passar por isso sozinha. Jesus te ajuda. Sabe por quê? Porque ele quer que você converse com ele. Ele sabe do que você precisa. E ele quer que você converse com ele. Porque ele te deu livre arbítrio. Então você escolhe se você quer ajudar dele ou se você não quer ajudar dele. Às vezes você fala assim, Mas como você fala que Jesus existe se eu não sinto ele? Você já tentou conversar com ele? Você já conversou com ele? Você já leu a Bíblia? E você pode ver muitas coisas no mundo. Às vezes a gente olha só para o lado negativo. Mas você já viu muitas coisas no mundo. Boas que existem. Às vezes você fala, Nossa, mas aquela pessoa da igreja me julgou. Estou vendo, hein? Jesus deve ser muito bom. Jesus é bom. Se aquela pessoa te julgou, É porque ela não conhece Jesus direito. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E sabe o que Jesus fez com aquela pessoa? Com Maria Madalena, Que pecou, Que estava adulterando. Jesus a perdoou. E disse, Vá e não peques mais. E aquelas pessoas que estavam julgando ela, Queriam tudo apedrejá-la. E Jesus disse, Joga a primeira pedra quem nunca errou, Quem nunca pecou, E sabe o que eles fizeram? Fora embora. Eu acho que tudo com vergonha. Com os rabinhos entre as pernas. Sabe por quê? Sabe por que a gente não deve julgar e deve respeitar? Porque Jesus nos ensinou isso. E eu sei que quando você for conversar com Ele, Se você pecou, Se você errou, Peça perdão pra Ele, Que Ele vai te perdoar, Se você se arrepender do fundo do seu coração. Ele conhece você, Ele conhece o seu coração. Se você se arrepende do fundo do coração, E não irá mais fazer aquilo, Não quer mais fazer aquilo, Jesus te perdoa, Porque Ele te ama. E Ele irá te receber de braços abertos. Não tenha vergonha de falar com Ele. Ele é o seu Pai. Ele é o nosso Pai. Ele te ama. Não devemos julgar a pessoa pelo jeito que ela pensa. Não devemos julgar a pessoa, Não devemos maltratá-la pelo jeito que ela pensa. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou? A amar. A fazer o que Ele fez. Amar. E respeitar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que estão precisando de uma palavra, amiga, que estão precisando conhecer o verdadeiro Jesus. Que é amor. Ele não é uma ditadura que só fala não, não, não. Jesus só fala não para as coisas que nos machucam, que nos maltratam, que nos destroem, que nos deixa triste. Porque Jesus quer ver eu e você feliz. E Ele quer muito ter um relacionamento com você. Porque Ele é uma pessoa e não uma religião. E Ele te ama muito, certo? E deixe comentários aqui se vocês estiverem passando por alguma dificuldade. E quiserem que eu ore por vocês, quiserem desabafar. Me vejam como uma amiga. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. E deixem comentários de música para o próximo canal. Para o próximo canal, gente. Para o próximo vídeo. E compartilhem para o crescimento desse canal, que eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Tá bom, tá bom. Beijo. Amo vocês e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau, 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 tchau.